Me bate, zum, 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 zum Me bate, as que é que ficou, miam, miam, miam Salve, salve, minha rapaziadinha do YouTube Cortei meu cabelo, gostaram? Ó, tô de cabelo curtinho agora, hein? Ó Fake, fake news, meu cabelo tá grande ainda Mas, gente, eu tô querendo cortar o meu cabelo, deixar ele bem curtinho aqui, ó Deixar mais ou menos até aqui O que vocês acham, hein? Vocês acham que ia ficar legal se meu cabelo ficasse aqui? Porque eu acho tão bonito o cabelo curto, gente, é tão lindo Então eu tô pensando em cortar essa cabeleira, mas vocês que vão me dizer se eu corto ou não Coloca aí nos comentários se é melhor ir com cabelo curto ou com cabelo longo Pessoal, hoje já é quinta-feira Vocês percebem que comigo o tempo tá passando mais rápido? É, gente, é só porque vocês entraram na família Scarlett que o tempo começou a passar mais rápido Vocês não perceberam isso, não? Porque eu percebi, depois que vocês entraram na minha vida, tá tudo passando tão mais rápido Mas enfim, né, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vocês já sabem o que tem que fazer, né? Para um pouquinho aí, já deixa o like porque vocês sabem que isso me ajuda muito Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, às sete horas da noite Tem muita gente nova chegando pra família, pessoal Vocês não estão entendendo Então, por causa disso, hoje eu vou fazer o seguinte desafio O desafio dos comentários de hoje vai ser o seguinte Falou que qual foi o dia, a semana, o mês que você se inscreveu aqui no canal Eu quero ver quantas pessoas são novas aqui, hein? Mas, gente, pra quem não sabe, hoje é quinta-feira e hoje é dia de trabalhar É, pessoal, a gente tem um quadro aqui no canal que é toda quinta-feira Trabalhando em Brookhaven Hoje eu vou trabalhar como empregada, mas o seguinte Para a próxima semana, quero que vocês escolham com o que eu devo trabalhar Mas hoje vamos trabalhar de empregada porque hoje eu tô afim de barbarizar Então vamos pro vídeo de hoje Ah, Robloquinho Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Hoje a gente trabalha como empregueido E, gente, pro trabalho de hoje, pro job de hoje eu vou trocar minha roupa Ai, meu Deus, o que que tá me seguindo, hein? Uma roupa de empreguete primeiro Eis o meu uniforme de hoje, entendeu? Mas acho que tá faltando alguma coisa O esfregão, papito, que hoje eu vou limpar a casa das madame e tudo Igual sua avó É aqui mesmo que eu quero procurar trabalho É aqui mesmo Boa noite Boa noite, Neymar O senhor quer serviço de faxina? Claro Ai, foi contratada Obrigada Pode entrar Ai, gente Consegui o emprego Senhor Quais os locais da casa mais sujos? Todos O senhor vai ter dinheiro pra me pagar? Tem que falar a parte que importa, né, gente? A parte do dinheiro Quando eu vou trabalhar de graça, não, viu? Trabalho de graça Não tô limpando minha casa Quem dirá dos outros de graça Eita Eita Certo Vou começar a limpeza Ai, gente Vamos começar pelo quarto Que é sempre o mais sujo Essas roupas tão podres, viu? As roupas tão imundas Isso aqui não tem salvação, não, gente Só tacando fogo mesmo Isso aqui é só tacando fogo Passar Passar Deixa eu limpar ele agora aqui também Fica parado Vai se banhar Você tá fedendo mais que a casa Pois é, querido Vai lá Vem que você tá fedendo Eita Olha, gente Enquanto ele tá no banho, né? Enquanto ele tá no banho E se rouba a geladeira dele, entendeu? Ai, ai Até que ele é um bom patrão, né, gente? Gostei dele Senhor O que foi? Tô precisando de um empréstimo aí Faz a boa pra mim Manda, fi Manda um pacotão aí pra mim Obrigada, viu? É, gente Me dei bem, viu? Me dei bem Patrão bom ele, viu? Gostei Aqui Filhos e filhas Olá, dona Que é? Sou empregada Posso trabalhar pra você? Você tá suja Só quero trabalhar, moça Vem aqui Eu faço serviço de limpeza Não tô cega Pode começar a limpar Ok Ah, também eu vou limpar toda essa casa aqui Vou deixar um brinco Igual a cara dela Olha lá Eu limpando e ela Dançando Meu Deus do céu Ai, gente Onde é que tem que mais limpar? Tá parada Por quê? Empregada Empregada É minha mão Na sua Vou ligar essa lareira Deixa a lareira aqui Ligada Um pouco Vou apagar as luzes Do quarto Pra economizar energia Assim Tem mais? Tem mais coisa pra limpar? Meu Deus A casa é enorme, gente Ai, vou limpar não Vou limpar não Entendeu? Vai ficar sujo Porque os olhos No meu coração Não sente Essa mulher ainda Tá dançando Até agora Faz minha comida Ok Vai cair veneno Na comida dela Começou um pouquinho aqui Enquanto ela não tava vendo Pronto Está horrível Ninguém manda você ser pobre E comprar pizza barata Agora a culpa é minha, né, gente? Cala a boca Vai ficar sem salário Melhor empregada Do que desempregada Que nem você Você tá com inveja Inveja de você? Só se eu fosse maluca Você vai pagar isso Começou um incêndio Socorro Ah, não Ela vai ter que pagar Pelo que ela fez Me ajuda, por favor Ai, meu Deus do céu Mereço mesmo Ai Ai Ai, tá tudo pegando fogo, gente Meu Deus Meu Deus A casa da mulher Ai Eu não tô conseguindo apagar Meu Deus do céu Eu vou perder minha casa, né? Infelizmente sim Tudo culpa sua Eu vou levar ela pro hospital Te odeio Pronto Agora eu vou tentar fazer Alguma coisa lá, gente Ainda tá pegando fogo E realmente a culpa foi minha Ai Nossa Bom, pessoal Dessa vez Não deu muito bom, né? Mas RP em Brookhaven É justamente isso Você deixa a história te levar E você vai gerando a sua vida lá dentro Eu acabei deixando a história levar E no final deu ruim pra mim Então agora eu vou ter que desenvolver um RP Que eu fiquei dodói Que eu vou ter que ir pro hospital Acontece também Nem sempre a gente sai bem na história, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijão Amanhã é sexta-feira Tem mais vídeo novo aqui no canal E eu espero vocês aqui amanhã Tchau Tchau